This is the dawn of a new pop power couple, Blackpink's Jennie and BTS's V are real. Check them out in Paris on a late night walk along the Seine, very romantic, holding hands, they're adorable. Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. Acho que... Dispensa apresentações, talvez? Dispensa apresentações. Muito tempo demorou pra chegarmos aqui hoje. E sim, gente, já vamos dar agora nossos centavos aqui sobre algumas coisas. Pro terror do Twitter. Teve confirmação, gente, desculpa. Teve confirmação. Teve confirmação, gente. Chegou o mais temido. As notícias fazendo vídeo de Tênis novamente. Gente, olha, sinceramente, eu acho que vocês que não gostam da gente sabem que a gente se segurou a beça! Tem o quê? Quanto tempo que a gente fez o último vídeo que a gente fez? Foi ano passado, né? Foi no início desse ano. Foi no início desse ano. E assim, a gente comeu o pão que o diabo amassou agora nesse último ano. Porque a gente foi o único canal de K-pop abertamente a produzir vídeos sobre isso aqui no Brasil. E abertamente a falar a nossa opinião desde o início. Desde a primeira vez. E na nossa opinião, assim, não importa o que você acha, não importa o que você sente. Só importa o que são fatos. Então, aconteceu ontem, obviamente, esse evento que parou a internet. Que foi simplesmente o Taehyung, V, do BTS e a Jane King, do Blackpink, andando de mãos dadas, juntamente com toda a equipe deles, de managers, por Paris, né? Já vista que os dois estão na França a trabalho. Todo mundo brincou quando eles foram, tipo assim, supostamente tiveram ali o schedule overlapping na França. Tipo, imagina se eles saiam desse. Ninguém imaginava de fato que era isso que a gente ia conseguir menos de 24 horas depois. Enfim, foi realmente um caos. E a gente vai contar pra vocês tudo o que aconteceu. Quem obteve essas fotos? São eles mesmo? O que a Hybe e a OID disseram? O que a gente pode esperar sobre isso? Houve invasão de privacidade desses dois? A gente vai preparar aquele vídeo de timeline de casal que só a gente consegue preparar nessa plataforma, gente. Então já se inscreve nesse canal. Dá like nesse vídeo. Se você é babykin, já comenta agora. Sou babykin, não sou filho de divórcio. Vamos tripudiar um pouco em cima desse pessoal. Porque a gente tripudiaram tanto em cima da gente. A gente merece ter o nosso momento ao sol. Vai seguir a gente também nas nossas redes sociais, por favor. A gente tá falando bastante por lá também. Temos instagrams pessoais, instagram do canal. Temos tiktok, temos roxinha. Estamos em todo lugar da internet. É só você procurar. Nós temos milhares de vídeos aqui falando sobre tênis desde que a primeira foto saiu. Então se você é novo, chegou agora aqui nesse vídeo, nesse canal. Vai aqui, a gente vai deixar uma playlist tênis com todos os vídeos que a gente já produziu. Pra você entender detalhadamente tudo desde o início. Mas obviamente pra gente relembrar, porque relembrar é viver. Vamos falar de quando que começou as primeiras fagulhas desse negócio. E foi lá em 2021, quando o Tei acidentalmente seguiu a Jenny no Instagram. O mais interessante dessa história toda é que quem foi a primeira pessoa a colocar lenha nessa fogueira não foi os paparazzis, não foram os shippers do Twitter, não foram ninguém. Foi o próprio Tei. Enfim, gente, igual eu falei, a Isa vai dar uma relembrada aqui pra vocês. Mas a gente te suplica muito, vai lá dar uma conferida depois desse vídeo, porque você perde muito detalhe. A gente não vai cobrir tudo. A gente já fez quatro, cinco vídeos completíssimos de meia hora. Passando por cada momento desses dois anos praticamente de tênis. Então vai lá conferir. E a gente não imaginava, na época, todo mundo levou realmente como um acidente muito engraçado. Nossa, gente, meu Deus, um app muito assustador, né, Tenham? Só que em maio de 2022, que viria aí uma fotinha meio embaçada, meio ruim, de baixa qualidade, dos dois dentro de um carro em jejum. E pararia a internet. Todo mundo fica aí, meu Deus, será que é ele? Será que não é? Será que é montagem? Muitas pessoas criaram várias teorias de que, na verdade, era o Tei e o J-Hope no In The Soup. Enfim, né, todo mundo falou na época que era montagem. Mas como é que eles obtiveram essas fotos, amiga? Foram pessoas que estavam em jejum, viram os dois que estavam do lado, no carro do lado, e mandaram para um Instagram chamado The Daily Fashion News na Coreia. Na época, ninguém acreditou, porque como a Isa falou, tipo assim, como a foto parecia muito ser uma outra foto do Tei dirigindo ao lado do J-Hope, poderia, sim, ser uma montagem. Só que, quando a Oide veio procurar, depois da internet, estar basicamente uma zona de guerra, de pessoas brigando, porque estamos falando dos dois fênuos que mais se odeiam na história do K-Pop. Sim, a gente está literalmente vendo o início de Romer e Julieta. Na vida real. A Oide sabe o que está acontecendo aí, ataques bombásticos, a sua maior it girl, sua maior artista, e ela mete um... Não podemos confirmar nada. Não podemos confirmar na vida pessoal dos nossos artistas. Eu e Natália, a gente se virou assim. É que eu não sei você, a gente tem muitos anos de K-Pop. Só no canal a gente tem quase cinco anos. Só de K-Pop é muito fudido, mais de sete anos. Só que eu conheço K-Pop 12 anos, assim. Oh, gente. A gente tem muita vivência. Temos. Para falar o que a gente está falando. A gente até tinha olhado e falado, ah, isso não é nada, não. Não são eles, não. Não, montagem. A gente realmente tinha se convencido. Só que o Estapen da Oide, na hora que a Oide falou aquelas coisas, a gente olhou para a gente e falou, não, tem caroço nesse momento. Não tem caroço nesse ângulo. Porque não tem como eles não iriam imediatamente negarem algo dessa proporção, gente. É impossível. E os meses foram passando e a gente não teve mais nenhuma foto, nada. O que a gente teve foi só pessoas vindo ao público falar que tinham visto eles em tal lugar. Uma pessoa indo naquele aplicativo de trabalho chamado Blind, falando que tinha visto os dois viajando juntos para jejum. Então a gente tinha ficado meio que no escuro só com esses comentários anônimos das pessoas. Só que nenhuma pedra na vida, né, gente, fica sem ser mexida no deserto. Se as coisas realmente estão acontecendo, tipo, o que eu quero dizer com isso? Se realmente eles estivessem juntos, eles não conseguiriam esconder para sempre. Não existe nada que fique em segredo. Principalmente se tratando de duas estrelas tão gigantescas. Então se de fato aquelas fotos eram verdade e tudo mais, algo a mais iria aparecer. E bom, veio o nascimento de algo chamado Kurumi Haribo. Um outro terremoto na internet que durante meses postaram diversas e diversas fotos dos dois por aí, vivendo nos backstages, na viagem para jejum. E, nossa, isso simplesmente parou a internet. Porque essas fotos vieram de acervos pessoais dos dois. Ou seja... Era uma hacker. Era uma hacker. Era um hacker, né, né? Exato. Ao que tudo indica, é um hacker ou uma hacker fora da Coreia, né? Tipo, não era uma pessoa coreana. Era uma pessoa que conseguiu acessar acervos pessoais, tanto de nuvem do celular da Jennie, quanto do Instagram pessoal que a Jennie usa para postar fotos pessoais para os seus amigos mais íntimos. Cada dia era uma explosão nova. O princípio, de novo, quando ela postou a primeira foto no Twitter, todo mundo achou que fosse montagem. A gente chegou a perguntar para uma amiga nossa, que é uma das nossas melhores amigas, que trabalha conosco aqui no canal. Ela chegou a fazer um áudio explicando. Por isso que é interessante você ver os outros vídeos que vocês perdem, essas nossas. Por que que aquelas fotos não poderiam ser montagens? Fomos refutadas por grandes canais no YouTube. A gente foi refutada por... Não só por pessoas que odeiam a gente, a gente foi refutada por um tanto de gente. A gente falou, gente, a menina não tem nada a ver com esse canal. Tipo, ela... Sim. Ela não colocaria, tipo assim, a credibilidade dela enquanto designer... Como designer. A troco de nada. Só para dizer, eu tenho namorado de... Tipo, foda-se. Simplesmente não implica em nada na nossa vida, pessoal. O Cefo também é fotógrafo. Chegou a fazer um vídeo nessa mesma época, falando que não tinha como aquelas fotos serem montagem, mesmo que elas tivessem ali uma qualidade menor, porque a gente perde qualidade quando a gente upload uma foto numa rede social, num WhatsApp e tal. E todo mundo ficou naquela coisa. Só que assim, mais fotos foram saindo. E mais fotos foram saindo. E mais fotos foram saindo. E dessa vez, fotos que eram HD. Eram fotos que davam para vê-los em jejum. E o pior não foi só as fotos. Como eles não conseguiam comprovar que era montagem, porque eles não conseguiam achar a forma verdadeira para aquelas fotos, a galera já ficava assim, mais na dúvida quem não era totalmente hater ou anti do casal. Só que o pior era que depois as coisas iam se confirmando em veículos oficiais do BTS e do Blackpink. Coisas, blusas, capinhas de celular, que foram vistos primeiro nas fotos postadas por Gurumi Haribo, foram depois sendo comprovadas em coisas oficiais, por exemplo, a pulseirinha e a capinha da Jennie, em um vídeo oficial do canal do Blackpink e o shortão verde do take, que ele usou em jejum, em um vídeo do canal oficial do BTS no YouTube. E a gente foi vendo e falando, meu Deus, é a Gurumi Haribo, além de uma pessoa que deveria trabalhar na Disney pelas incríveis montagens que faz, ainda é evidente. E isso que pegava. Era nesse lugar que vinha a dor das pessoas. Porque não só estávamos falando do melhor hacker barra editor da história do mundo, estávamos falando também de um vidente, gente. Porque, assim, o Gurumi Haribo também conseguiu acessar o acervo pessoal de diversos idols. Então, na nossa cabeça, não fazia o menor sentido. Tipo, assim, ele conseguir fotos do Jimin, da Jisoo e das meninas do Blackpink, do Lucas e do Kai, que eram verdadeiras. Inclusive, a foto do Lucas e do Kai depois apareceu num vlog do Kai, as filmagens, meses, quase ano depois. Ou seja, era tudo verdadeiro. Então, ninguém refutava isso. Mas as fotos do Tae e da Jennie eram montagens. Ok, montagens muito perfeitas, show. Mas que continha peças de roupas específicas e acessórios específicos que nunca havíamos visto em nenhuma outra mídia oficial postada pelo BTS ou pelo Blackpink ou pelo Tae ou pela Jennie, que depois apareciam em postagens oficiais. Ou seja, é a mesma coisa de você fazer uma montagem comigo com essa blusa preta sem você nunca ter visto e depois eu aparecer com ela. Complicado, gente. Não só isso. Coisas deles também. Tem uma foto que eles estão esperando no elevador, na casa do Tae. Tem vários quadros no chão. Um dia, o próprio Tae postou uma foto em seus stories. O próprio Tae. Em que um dos quadros estava ali, ó. Bem lindo visto. Todo mundo conseguia ver o quadro pendurado na parede. O mesmo quadro. Mais uma vez, o Gurumi Haribo, vidente de quadros também. Exatamente. A montagem poderia ter sido feita. Ela poderia facilmente colocar uns quadros ali nessa primeira foto que a gente tá colocando aqui, pra você ver o hall do Tae. Mas até porque o Tae já tinha postado fotos nesse hall antes que não continham. esses quadros. Até aí tudo bem. Só que o que você me explica de uma mídia oficial do V com a budega no quadro? Não faz sentido nenhum. Mas as pessoas ainda não se convenciam. Porque na cabeça delas, elas só vão se convencer, inclusive até hoje, se o próprio Tae vier falar. Ou se a própria Jane vier falar. Porque isso acontece muito no K-pop. Muito! É super comum. É comum das pessoas virem falar sobre os seus relacionamentos. 30 anos de K-pop. Aham. Isso até é Jamboz. O primeiro idol da história do K-pop. Não casou em segredo com uma das maiores atrizes do K-pop por anos, não. É, e todo mundo só ficou sabendo depois que acabou. Não. Uma década depois que divorciaram-se. Olha, sinceramente, gente. Olha. Realmente. Ficou esperar. Espera sentada, então. Vocês esperando vão virar um esqueleto, tá, gente? Mas assim, orando por você aqui que Deus te abençoe nessa batalha aí da espera. Tá bom? Você escolheu esperar e é muito louvado. Depois de tudo isso e sobre esse babado, saíram até fotos pessoais da própria Jenny. A YG e a Raby vieram dar um statement ali. A YG realmente um statement voltado só pra invasão de privacidade da Jenny que eles irão processar. Todo mundo que estivesse envolvido nesse caso, não mencionando nada sobre... Namoro. Namoro em si. Mas confirmando que houve invasão de privacidade do acervo pessoal de Jenny. Um ponto importantíssimo sobre o statement da YG. Foi o único statement, assim, a única carta aberta bem longa. Eles não negaram, eles não endereçaram diretamente nada de namoro. Mas eles falaram que era uma invasão de privacidade e foi aí que a Gurumi Haribo começou a cair. Por causa que realmente eles começaram a partilhar fotos pessoais dos artistas da YG. E aí, a partir de então, não vemos mais a cara da Gurumi Haribo pela internet, postando fotos, liberando coisa. Realmente, sumiu. A Raby também chegou a emitir um statement, mas a gente não vai nem se dignar a comentar. Porque todo o comportamento da Hybe, mediante essa situação, foi tão atroz, foi tão abominável. A Hybe passou vergonha pra YG. E olha que pra passar vergonha pra YG tem que penar muito. E sinceramente, se você tomou aquele quarterly announcement da Hybe, onde ela muda literalmente só um parágrafo jogado no reverse, na intranet dos artistas da Hybe como uma declaração de algo, ou confirmação, ou negação de algo, meus grandes, infelizmente, pra você, eu tenho dó de você, assim, sua vida vai ser muito difícil. Vai ser muito complicado, gente. Vai ser muito complicado. A gente tem que começar a contornar e confrontar nossos problemas de frente, pegar realmente o boa pelos chifres, tá, gente? Aquilo lá não era nada. Não. Aquilo lá era um ctrl-c, ctrl-v, um copia e cola. De fato, eu acho que eles tentaram e eles neutralizaram a ameaça Gurumi Haribo. Sim, acreditamos. De fato, eles mencionaram Gurumi Haribo ali no meio, só que não negaram, igual muitas pessoas dizem que negaram. E não também colocaram um statement que realmente fosse aberto à imprensa e se na internet do BTS. Como a Hybe é muito gigantesca e o BTS é muito gigantesca, obviamente, os veículos de mídia escreveriam aquilo pra artigos oficiais. Mas não foi um comunicado. Hoje, a gente tá falando agora, no final do vídeo, sobre um comunicado que a YG e a Hybe deram em conjunto pra imprensa. Mesmo que tenha sido vago novamente. É diferente. Um comunicado pra não falar nada. Mas, ainda assim, isso é um comunicado. E depois disso, depois que acabou, Gurumi Haribo, a gente ficou... Meu Deus, será que vamos continuar tendo atualizações? Ou será que vai realmente morrer e vamos ficar meses e meses e meses sem ter nada de tênis? Não. Não foi bem isso que aconteceu, porque eles estão namorando, gente. Então, não tem como esconder. Eles foram vistos novamente algumas outras vezes. Inclusive, não só eles, mas, por exemplo, o Tay foi visto numa loja da Cartier comprando joias com um dos melhores amigos da Jenny, que é o Two Brother. Inclusive, uma das pessoas que a Gurumi Haribo acredita por ser a pessoa que estava tirando as fotos deles em Jejo. Ou seja, é um amigo muito próximo da Jenny, que se tornou um amigo muito próximo do Tay e que estava com ele nas maiores viagens do casal. Então, nada mais justo dele estar auxiliando o Tay a comprar um presente pra Jenny também, né? Exatamente. E já tivemos um post que viralizou muito na pano, no início desse ano, de uma pessoa falando que viu ele saindo do cinema juntos, que, inclusive, ela estaria usando a joia que o Tay comprou pra ela na Cartier junto com o Two Brother. Então, não tem fotos, não tem nada. É apenas uma pessoa anônima vindo falar num fórum coreano. Só que aquela coisa pra gente falar como eles estão namorando, gente, tipo assim, se for um evento isolado, rapidamente aquela história morre. Como não é um evento isolado, é realmente um fato consumado de que são duas pessoas que estão em um relacionamento há anos, não tem como você ficar escondendo por muito tempo. Uma hora as coisas iriam acontecer, uma hora as coisas iriam se confirmar. E mais coisa acontecer durante a Born Pink Tour, que as meninas do Blackpink estão em turnê mundial. E da mesma forma que as fotos da Gurumi Haribo logo depois se comprovaram verdadeiras por meio de mídias oficiais do Blackpink mostrando acessórios e roupas que a Gurumi Haribo tinha mostrado pra gente antes mesmo da gente saber, que era de posse deles, aconteceu mesmo na Born Pink Tour. Eles continuaram comprovando as primeiras montagens da Gurumi Haribo com os mesmos acessórios. O acessório que o Tae estava usando em jejum, a Jenny estava usando da turnê do Born Pink. Eles começaram a aparecer também com mais couple items. A gente já explicou que várias vezes, se você não assiste nossas lives, é muito importante pra gente sempre reiterar que não é coisa da nossa cabeça. Isso é uma coisa extremamente importante pros coreanos. São os couple items, os itens de casal, as roupinhas de casal. Eles gostam muito de uma marca chamada Foundry, que é tipo uma marca de joias e tal. Eles sempre recebem mimos deles e tudo mais. A marca tem um olhar muito próximo a eles, até por eles terem essa afinidade com as peças da marca. E assim, eles de novo aparecendo ali com colarzinhos iguais. Não só um, mas dois sets de casal, de kit de casal de colar. E eles estão fazendo isso em mídias oficiais. A Jenny com esses colares no Carpool Karaoke, na Born Pink Tour, o Tae literalmente com esses fucking colares no dia que ele viajou pra agora. Pra Paris. Pra Paris, tipo... Quê? Quê? São colares muito específicos, não com colar genérico, que pode ser igual a qualquer outro colar que você tá vendo. São colares com um design muito específico, com formas muito específicas, com uma flor num lugar muito específico. Gente... Usas iguais todo mundo vai ter. Inclusive, tô até falando que pode ter sido o West Coupes. Que estava em Paris, porque o West Coupes foi fotografado agora no Japão com a mesma jaqueta que tem. Ah, bom lembrar que o West Coupes tá no Japão. O primeiro que é isso. Teve Karate Land no Japão. Segundo que, tipo assim, a Celine também veste bastante os artistas da Hybe como um todo. Os meninos do Seventeen são vestidos pela Celine o tempo todo. E o Taehyung é embaixador da Celine. Não, eu amo que pra essa galera a Gourmet Hariba é vidente. Que pra essa galera também o West Coupes ele fica em dois lugares ao mesmo tempo. É isso, é uma lógica. Eu também. Eles tentaram falar que o Taehyung não poderia porque ele estava em dois lugares ao mesmo tempo. Porque a mídia francesa falou que ele estava em Nice. A mídia francesa era uma fan base no Twitter brasileiro. Mídia francesa. Gente, make it make sense, please. Tá, tudo bem. A gente se apressou aqui falando de coisas que vão vir mais pra frente. Estamos um pouco excitada demais, pro nosso gosto. Estou um pouco animada, mas acho que a gente merece estar um pouco animada por isso. Mas vamos continuar aqui contando sobre coisas que aconteceram até depois que a gente fez o nosso último vídeo sobre o Taehyung. E uma das coisas foi a Paris Fashion Week, que aconteceu em março desse ano. E a gente viu não só a Jenny, que é embaixadora da Chanel, mas também ela estava lá juntamente com o Park Sojun, que já trabalhou muito com a Chanel também. Os dois estavam juntinhos, um ao lado do outro, se mostrando extremamente confortáveis, rindo, brincando. A gente começou a ver, gente, eles têm uma amizade muito fofa. A amizade deles quebrou a internet. Mas é importante a gente lembrar também que Park Sojun é best friend, é um dos melhores amigos real de quinta e real. Eles são irmãos, eles são melhores amigos. E muito gozado, não, que a Jenny tirou uma foto de backstage super doce do Park Sojun e postou uma foto dele no Instagram dela. Ela é, pô, por quê? Tipo assim, meu opa, tia, vou mentir, ela não falou isso, eu estou parafraseando. Mas enfim, gente, muito estranho eles terem os mesmos amigos. Ele está andando com o melhor amigo da Jenny para o Seul, a Jenny está com o melhor amigo do Tay agora, tipo, super confortável nesse primeiro evento. Ele depois foi escalado para ser embaixador da Celine, muito amigo da Lisa. A Lisa é super best do Parque Bogum. O Parque Bogum saindo com a Lisa e com a Jenny, elas apresentando eles, a todo mundo da Black Label. Estava muito estranho, tá? Tipo, logo depois agora, passando um pouco já com o carro na frente dos bois, o Tay foi apontado como embaixador da Celine, da mesma forma que o Parque Bogum e a Lisa já eram, depois daquele evento de Paris, eles viram o poder que esse trio tem e eles estão amplamente juntos para divulgar a marca, fizeram um outro evento em Seul também que parou a internet. O Tay, a Lisa e o Parque Bogum se postaram em seus Instagrams. Foi um momento muito legal, lógico que a gente sabe que eles são contratualmente obrigados a promoverem a marca, mas mostraram ali que continuavam tendo uma relação muito boa desde Paris e que realmente o Tay viajar de shortão amarelo, dormindo de bunda pra cima, num jatinho que a Lisa alugou. Dizia mesmo que eles eram colegas. Então assim, por que que vocês estavam assim tão negacionistas, descação, sendo que todos os amigos deles são amigos deles e... Nossa, eu não sei se eu fiz sentido agora. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Os amigos de cada um dos dois são amigos dos dois. Então foi. Outro momento que a gente teve também em março desse ano foi o show do Harry Styles lá na Coreia, onde várias celebridades foram. Foi um evento amplamente compartilhado por várias celebridades sul-coreanas. E, adivinhem, tanto o Tay quanto a Jenny estavam lá. E eles estavam no mesmo setor, provavelmente, porque deve ser ali onde ficavam mais os convidados, né? Até então, tudo certo. O problema todo é que na hora que a Jenny chega... Nossa, ele fica muito nervoso pra ver na cara dele. Dá pra ver... Dá pra ver que ele fica desconcertado, que ele fica olhando de rabinho de olho, assim, porque eles, tecnicamente, não podem ainda sentar juntos, mas eles estão sentados na mesma fileira, só que em partes diferentes do estádio. Que desconfortável, gente. Queria tanto que eles pudessem simplesmente sentar um do lado do outro. Você entrevistou esses shows juntos, já que eles são tão fãs do cara? Enfim, foi horrível. Mas, de novo, aquela coisa, aquela onda, né? Tipo, meu Deus, olha eles no mesmo lugar. Ficou aquela briga louca pra falar, tipo, o Tay foi embora com alguém, o Tay não foi embora com ninguém. A Jenny foi embora com a Rosero, você foi embora sozinha? Que rolou? Quebrou a internet novamente, porque toda vez que o Tay não aparece... São ondas, né? São ondas. São ondas. Sempre uma onda que vem, consome a gente. O quem só fala disso por duas semanas, depois passa. Exato. E falando de uma nova onda, a gente tem que literalmente falar do evento da Calvin Klein, que aconteceu semana passada. A Jenny também é embaixadora da Calvin Klein, há alguns anos já, inclusive. E eles fizeram uma coleção com a Jenny, exclusiva dela. E não só isso, pra poder marcar a data de lançamento, eles fizeram uma pop-up house na Coreia, uma pop-up store. E uma festa de lançamento pra essa coleção, que foram muitas celebridades. Foi o Rowan do SF9, a Yuri, a gente teve a casurra do Le Serafim, mas quem quebrou a internet chegando lá de verdade, obviamente, foi o Jungkook do BTS, que também é embaixador da Calvin Klein. As pessoas estavam assim, meu Deus, eles estão na mesma festa, obviamente que eles conversaram, né, gente? A gente só não vai ver essa interação em vídeo. Obviamente, gente, a festa é da Jenny, ela é a anfitriã do evento. A lista de convidados passa por ela também. É o crivo dela que vai bater quem que vai, ela não, entendeu? Exato, então ela com certeza, com certeza, cumprimentou todos e conversou com todo mundo daquela festa. Isso é a etiqueta básica de ser humano. Independente dela ser ou não namorada de alguém, tipo, ela convidou e conversou com todos que estavam presentes ali. Inclusive, no dia seguinte, muito educadamente, como a gente já conhece da Jenny, ela postou várias fotos no seu Instagram. Fez uma legenda agradecendo a presença de todos do evento, falando que ela amava todos que compareceram, pela força que eles aderam. O interessante é, todo mundo ficou... Ah, mas não teve confirmação porque os dois não conversaram, não teve uma foto juntos, e o Jocop também é obrigado a ir porque ele é claro, ele é embaixador da marca da... Mas teve um after party, que o nome de um foi... A troca de que eu lhe pergunto? Eles não tinham obrigação de ir na after party. O evento oficial era só da Calvin Klein, era só a festa de lançamento. Mas aí teve a after party... E te digo mais, toda a after party, um evento fechado. Onde as pessoas vão poder beber, onde as pessoas vão poder fumar o vape delas em paz. Sem fã de capa, pra achar na porra dos lábios. Onde os celulares são recolhidos. Isso é o mais importante, era onde eu queria chegar. Então, assim, pode ser que não só a Kim Namjoon estivesse na festa, e outro Kim também estivesse. Uma Kim Line na festa. Uma Kim Line na festa. Não é oficial, estamos aqui já na base da especulação. O mais importante que você tem que saber sobre eventos privados, gente, é que a gente só tem acesso àquilo que os artistas que estavam presentes nos deixam ter. E a primeira coisa que eles fazem é recolher celular. Tanto que as fotos que foram postadas pelo Namjoon, são aquelas fotos de Foro Booth. Não foi selfie que eles tiraram. Porque eles não entram com o celular nesses eventos. Ah, mas, pô, vai recolher os caras, os caras são famosos, o que que tem? Mas famoso também é gente, famoso também fica bêbado, famoso também é ser humano, e se fica bêbado, pode fazer merda. Quem nunca postou um story bêbado? Boca de sacola do Huni não pode dizer que não, né? Porque ele explanou a festa do Bornpink. Exatamente. A gente entende por que as pessoas recolhem os celulares nessas festas. Porque são seres humanos, né? Eles não são robôs, tá, gente? Não sei se vocês sabem, famoso são como nós, que fazem cagada, liga pra eles. Então, um celular ser recolhido numa festa cheio de bilionários e poderosos é o mínimo. Teve um outro babado ainda nessa festa, porque, vamos voltar um pouquinho no tempo, na época que saiu a primeira foto de jejum lá em maio do ano passado, as pessoas quiseram, né, descobrir o que estava acontecendo, e uma das teorias é que, na verdade, não era o Tei, era um modelo extremamente parecido com o Tei, que as pessoas falam, não, isso aí é ele, com certeza, olha esse aqui, o perfil dele são muito parecidos, então ele estava exatamente de perfil na foto. Mas, gente, na própria época, ele e a namorada vieram falar, me tirem dessa narrativa que eu não pedi pra fazer parte pra início de conversa, não somos nós, não sou eu nessa foto. Fizeram a Taylor Swift. Fizeram a Taylor Swift. Só que, um ano depois, as pessoas não esquecem disso e continuam metendo um menino coitado nessa história. Ele estava presente na festa de lançamento, por ser um modelo, por estar no meio, então, com certeza, ele estava ali na lista de convidados, e as pessoas estavam falando que, na verdade, tudo era ele. Tudo que a gente viu até então era ele, porque ele estava ali na festa com ela, então, não tem como se eu tem. Gente, mas assim, se vocês forem olhar todas as postagens das pessoas que foram convidadas pro evento da Calvin Klein com a gente, tiveram que colocar ali um ad, era uma publi, era um evento. A gente já foi chamada pra diversos eventos por trabalharmos aqui na internet. Quando a gente é convidada, ganha um ingresso pra um show, ganha um ingresso pra um evento e tal, nós temos postagens obrigatórias a serem feitas, porque não existem permutas que, tipo, vai lá, meu... Não, é tipo, a marca quer promover a nova coleção da Jenny, então, todo mundo que foi convidado foi com esse propósito, de usarem as roupas da marca, de usarem as roupas da coleção, de depois postarem seus Instagrams ou redes sociais, ad, tipo, Calvin Klein, hashtag, blá, blá, blá. E foi o que esse menino fez. Ele é um modelo ativamente trabalhando na indústria sul-coreana, um menino bonito que tem um sexo de seguidores. Eles não chamaram só modelos ou só cantores ou só atores ou só artistas ou só celebridades. Eles chamaram uma gama específica e ampla de pessoas e personalidades da mídia pra atingirem pessoas específicas pra esse evento ter sido um sucesso e foi. E a galera, só por esse menino entrar no evento, de novo, falaram que era o cosplay do tenor evento. Gente... O menino já pediu pra parar? Make sense, deixou esse garoto em paz. Inclusive, o cara marcando a gente, olha lá! Nossa, sacadumda, se retratem! Era ele o tempo todo! Passaram muita vergonha nessa semana, gente. E agora? Vamos finalmente chegar no ano que nos encontramos nos espaços tempo. Esperando por isso mesmo. Exato. Chegou o momento, galera. Chegou o momento. O famigerado vídeo em Paris. O que que rolou? O que que aconteceu? Por que eles estavam lá pra comer essa conversa? Vamos explicar. Exatamente. A Jenny está lá pra ir no festival de Cannes, pra quem não sabe, The Idol, que é a série da HBO que a Jenny vai estrear como atriz. Vai ser lançada daqui a algumas semanas e ela vai estar no festival de Cannes pra promover essa série. Todo mundo já está amplamente sabendo disso. E o Tei está na França também pra poder comparecer a eventos da Celine, que é a marca que ele é embaixador, como a gente já explicou aqui. A agenda dos dois combinando de novo, os dois vão estar no mesmo país ao mesmo tempo. E as esperanças, né? Porque a gente não é... A gente é ser humano. As esperanças já ficaram aguçadas. Tipo, será que a gente vai ter alguma coisa? Uma migalha? Se bem que seja alguém, um insider falando que viu os dois andando ou indo em qualquer lugar. Mas mal sabíamos nós. A gente teria um banquete, né? Migalhas não seriam o suficiente pra esse momento. É um banquete. É um banquete daquele bem infarto mesmo. O que roou foi que um paparazzi chamado Amartou Ali, ele trabalha em uma das maiores publicações online da França, que é a Loopsider, que tem mais de 500 mil seguidores no Instagram. Ele tem mais de 500 mil seguidores no TikTok. Dá pra ver que o trabalho dele é extremamente sério, sabe? Antes de postar esse vídeo do Temer, ele tava postando um vídeo com celebridades gigantescas, tipo Rihanna, o A$AP Rock. O Mbappé. Mbappé. Tipo assim, o cara não ia colocar a credibilidade dele em jogo por causa de uma casal que ele nem liga. É K-pop, gente. Fica em paz, assim. Ele não é K-pop. Ele é um homem adulto de 40 anos que tava entrevistando outro Mbappé em coletiva de imprensa na porta do hotel de luxo do cara, que é, tipo, a maior celebridade francesa. E depois, assim, ele foi... Ah, deixa eu falar esses meninos do K-pop aqui. Não, gente. Ele não liga. Basicamente, ele estava, inclusive, off the job. Ele estava fora de trabalho naquela hora. Ele estava simplesmente passeando pela França. Não estava com câmera. Não estava com nada. Foi o que ele mesmo falou. E que ele viu, simplesmente, um tanto de manager e duas pessoas passando que pareciam ser celebridades. Quando ele focou neles, por ele trabalhar no Lupside, ele conhece uma gama de cidadas de celebridades, ele reconheceu o Tem e a Jenny. E foi o que ele falou. Por isso que as filmagens ficaram ali um pouco ruins, é porque ele não estava com câmera profissional. Ele estava com o seu próprio iPhone, que deve ser um iPhone bom, o iPhone 14. Por isso que captou mesmo na distância ali de uma forma consideravelmente ok. Só que foi, literalmente, acaso. Foi obra do destino, da mesma forma que a primeira foto de jejum foi obra do destino. Entendeu? Foi uma foto tirada às pressas. Essa filmagem foi uma filmagem feita de longe, com o celular. Então, obviamente, não viria a HD. A gente sabe que quando a gente dá zoom, o negócio fica pixelado, né? Não fica muito legal. Mas de noite, de noite. Não tem luz natural, não tem luz natural, não tem nada. Absolutamente nada. E ele veio, algumas vezes, confirmar e colocar a palavra dele em jogo, falando que eram os dois sim. Ele falou nos próprios comentários do TikTok, do TikTok que ele postou. Ele falou em áudio no Instagram, no DM, para uma pessoa que perguntou para ele. E ele também chegou a postar, à noite, um story novamente falando, gente, eu estava lá, eu vi, eu confirmo, era o Tê e a Jenny. E assim, igual a gente falou, ele não é King Popper. Imagina o cara colocar a credibilidade dele, tipo assim, na vala, só para falar de um chip, de um casal, que ninguém liga, ninguém liga, gente. Sinceramente, não mudou em nada na vida desse cara. Nada? Absolutamente nada. Mudou nada para ele. E do que se trata o vídeo, né, gente? Tipo, esse foi o vídeo que mais causou rebuliça até então, inclusive mais do que as fotos do Gurumi Haribo, porque foi postado fora do Twitter, foi realmente veículos muito oficiais e de pessoas com muita credibilidade nessa área. Que é basicamente o Tê e a Jenny andando por qualquer lugar que poderia ser em país, mas não, era no Rio Sena. Eu já fui para Paris, gente. O Rio Sena é basicamente o lugar mais famoso de Paris. Sim, aquele rio onde todas as coisas acontecem, todas as ruas mais turísticas cruzam essa parte da cidade, porque Paris não é uma cidade muito grande, não é uma grande metrópole. Eles estavam lá passeando com seus managers, a Jenny tem dois managers que acompanham ela o tempo todo, né? Que é o Jamie e a Allison e o Tê tem esse manager que também é manager do BTS. Esse cara estava viajando com o Jimin também há pouco tempo atrás e está com ele lá na França. E assim, a galera começou a perceber que, tipo, apesar da gente não ter conseguido ver com clareza a cara do Tê e da Jenny, era um menino que estava com a blusa da Celine, a altura batia, o corpo dos dois batia, os bucket hats batiam, o tamanho do cabelo da Jenny batia e principalmente a roupa dos staffs batiam. Porque os staffs estavam lá, por que que eles iam contratar cosplay pra staff? Gente, ninguém liga pra cosplay, pra staff, pelo amor de Deus. A galera foi pesquisar mais a fundo, encontrou outras fotos desses managers que estavam circulando em fotos que eles, inclusive, postaram, fotos oficiais, que o manager da Jenny estava lá, nesse dia, em Paris, com a mesma roupa que ele já havia postado anteriormente, a manager da Jenny com o mesmo sapato também. e o manager do Ten não ficou fora dessa, porque ele estava com a exata mesma roupa que ele estava quando o Ten estava viajando para Paris em fotos da Desperte, fotos oficiais. Muitas coisas também ficaram confusas pra galera, porque como tem muito fã que sempre fica esperando esses áudios no aeroporto, a galera achou que ele tinha ido direto pra Nice porque não viram ele saindo do aeroporto. A galera realmente não conhece, tipo assim, saídas VIPs e... Olha... Eles acham que realmente toda vez que um idol ou um artista entra no aeroporto a gente vai conseguir captar. Não é quando você consegue ver porque ele quis. Ele quis deixar feio. Ele quis aquelas fotos, ele quis fazer aquelas mídias pros grandes portais de notícia, tipo assim, você não viu o tempo que você é fodona e ficou estacionada no aeroporto lá em Seul. Ele quis aparecer pra vocês. Exatamente. Quando eles não querem... Ele sai por uma saída privada e você nem fica sabendo o que aconteceu com ele, tá? Por exemplo, quando ele foi pro México, ninguém ficou nem sabendo. O que? Só traindo pro México? Como assim? Exatamente. Como era uma gravação secreta, tipo assim, de um programa que não poderia haver spoilers, eles fazem mais um sigilo. Agora, quando eles querem press, tipo, ele tá indo promover a Celine. Ele tem que ser fotografado. Isso é bom pra marca que ele faz parte, entendeu? Então assim, gente, pelo amor de Deus, eu acho que vocês têm que entender um pouco mais de como é que funciona o mundo dos famosos. Ele não ter sido visto no aeroporto não necessariamente significa que ele tinha de fato pra Nice, porque ele também não foi visto em Nice. Então era isso que a galera tava batendo, só que não tinha uma só confirmação sequer da mídia francesa, de fato, de que ele estava em outra cidade. A única coisa que a gente sabia é que os dois estavam nesse país que era a França. Exatamente. Depois, muitas pessoas começaram a falar que não eram os dois, obviamente. Prints de momentos específicos em vídeos pra falar que não era porque o Tei tava com um bigode. Que bigode, gente? E o Tei não tem bigode, gente. Sinceramente, era uma sombra. Era uma sombra num vídeo pixelado feito de longe. Inclusive, o próprio fotógrafo que fez as imagens chegou a dizer que os managers do Tei liberaram as imagens, só não queriam que eles chegassem perto deles. Ou seja, eles não estão fazendo questão alguma de esconder. Os managers estavam lá pra dar respaldo, estavam lá com os carros gigantescos e blindados que geralmente esses artistas alugam nossas cidades pra permear a cidade, pra andar na cidade. Os managers estavam lá, eles fizeram compras, eles andaram pelas ruas mais famosas e badaladas de Paris. Ou seja, eles estavam realmente se encontrando de noite num date, indo com os managers pra ter, obviamente, um respaldo caso eles encontrassem um fã, alguma coisa assim, eles ali conseguiram aquela privacidade. Mas assim, eles não estavam escondendo nada de ninguém. E muito se foi falado, inclusive, disso que eu falei agora, da quebra e da violação de privacidade. Inclusive, a Isadora é advogada e ela fez uma pesquisa aqui pra vocês sobre, tipo, filmar o T&N nessa situação seria considerado um crime? Seria considerada violação de privacidade? O que você chegou à conclusão? Então, gente, a violação de privacidade no direito no mundo inteiro, no Brasil, nos Estados Unidos, em todo lugar, é uma discussão. As pessoas, os juristas, não chegam, de fato, num consenso. É um constante debate. Por exemplo, o que está na lei brasileira é o seguinte, molestar alguém invadindo-lhe a esfera da privacidade ou perturbar-lhe a tranquilidade por assinte ou qualquer outro motivo reprovável. Parágrafo primeiro, se resulta a vítima grave sofrimento físico ou moral, a detenção é maior. E aí a gente tem o que está escrito na lei, no Código Penal Brasileiro. Só que aí não explica o que configuraria uma invasão de privacidade. Só falo que invasão de privacidade é crime. E aí que tá, porque aí cabe totalmente a interpretação das pessoas. E se você fizer uma ampla pesquisa por casos de jurisprudência, você percebe que as pessoas elas têm maneiras diferentes de julgar o caso, porque depende do fato específico. Sim, gente, no direito novamente estamos indo falar que depende. Porque o direito não é uma ciência exata, né? Não, é uma ciência humana, é uma ciência social. Então ela não é exata e ela depende. Por exemplo, nos Estados Unidos eles já julgaram diversos casos famosos e eles meio que chegaram em uma conclusão, um consenso ali entre os juristas de que pessoas famosas, pessoas públicas têm um pouco menos de privacidade do que pessoas comuns. Isso é como eles lidam com o caso lá nos Estados Unidos. E obviamente, gente, em todo lugar do mundo a gente sabe, pessoas famosas acabam tendo mesmo um pouco menos de respaldo pela lei porque eles queriam ou não é ósos do ofício é consequências do ofício. É triste você ter sua liberdade toda hora ali aviltada, mas você também já estava sabendo que todo mundo estava de olho no que você ia fazer no outro país viajando, trazendo press para a sua própria marca, para o seu próprio branding. Tipo, o que você está fazendo no Senna, nove horas da noite com outra famosa? Entendeu? Querendo ou não, os paparazzis também são uma profissão. Então, é complicado essa situação. Então, às vezes, por exemplo, a gente tem casos de pessoas famosas que processam paparazzis, já tivemos isso algumas vezes, inclusive acompanhamos em 2012 um caso que as pessoas venceram. Quem venceu esses casos foi o Príncipe William e a Kate Middleton, gente, eles foram, inclusive, para a França, para uma cidade, uma vila bem afastada da França para poder visitar membros da família e curtir a privacidade. Era isso que eles queriam fazer e eles não avisaram para ninguém. Só que, paparazzis, intencionalmente falando, conseguiram essas informações de forma ilícita para onde eles iam, foram para essa cidadezinha no interior da França que não tem paparazzis, que não tem pessoas famosas, que não é uma metrópole global. Eles foram lá com a intenção de invadir a privacidade dos dois e, obviamente, eles processaram paparazzis e ganharam a causa. Isso foi extrapolar um limite, porque é uma coisa que todo mundo fala. Tudo bem, os famosos, eles têm um pouco menos de privacidade mesmo por ossos do ofício, mas tem um limite. A mídia também tem um limite aonde ela pode chegar. Por exemplo, o caso que a gente teve ano passado do Léo Dias expondo totalmente de forma absurda o caso da Clara Castanho, extrapolou todos os limites de invasão de privacidade da história do Tata Pog Planeta. Não tem que ser dito. Uma outra coisa que as pessoas usam também para configurar uma invasão de privacidade que poderia dar um processo é quando essas pessoas, quando o paparazzi libera uma informação que vai contra a honra, mancha a honra e a imagem dessa pessoa, desse artista. Por exemplo... Se o Tane e a Jane fossem casados, eles estivessem ali andando com uma outra mulher. Se fosse... É, se eles estivessem traindo a Jane ou a Jane traindo o Tane e alguém expusesse. Aí poderia dar um babado para esse paparazzi. Mas, enfim... Vocês conseguem ver a diferença do paparazzi que fez o que fez com a Kate e o William e simplesmente o Tane e a Jane estarem andando juntos, de mão dada, no maior ponto turístico de Paris à noite e o cara não estar trabalhando, mas simplesmente por acaso do destino ver e filmar. Eles não estão fazendo nada ilícito, não ferem a honra de ninguém porque eles são pessoas que estão andando de mão dada, foda-se. Eles não são casados com ninguém, ou seja, eles não estão em adultério, eles namoram, eles estão em relacionamento, que todo mundo já tem ciência disso há muito tempo e eles são pessoas nomais que não estão cometendo nenhum crime, que realmente estão se expondo ali num lugar que é a maior metrópole fashion do mundo, gente. Eles estão no maior ponto turístico desse lugar. Então, eu não vejo nenhum júri dando essa causa de violação de privacidade para o Tane ou para a Jane ainda tem isso, né? Se isso que o paparazzi falou for verdade que ele perguntou se poderia filmar e os managers falaram que ele poderia filmar de longe, ele ainda teve consentimento. Então, nesse caso, o processo não seria nem aberto. Gente, aquela coisa que nos resta é ficar feliz por eles estarem felizes. A YG, a Hybe, obviamente, foi procurada de manhã. Foi, porque assim, todo mundo estava falando isso. Quem cobriu esse evento midiático foram todo mundo, tipo, de choqueia a Seventeen Magazine, a KBS News. Todo mundo está falando sobre isso. não é Natiza TV, não é forçação de chip, não é gente chata do Twitter. É todo mundo. A YG e a Hybe procuradas mais uma vez, deram um statement em conjunto, falando assim, fica difícil a gente confirmar que a vida privada dos artistas... A YG já tem realmente esse modelo de approach para muitos dos seus rumores de namoro. A Hybe não. Ela é capaz de negar rumores de namoro que a gente nem sabia que existiam para o começo de conversa. A Hybe já negou rumores de namoro do próprio Tane, inclusive. A Hybe já negou rumores de noivado do Namjoon, que a gente nem sabia que existiam e que ninguém ligava. Então, assim, realmente diz muito. Na minha opinião, assim, você querer uma confirmação é a mesma coisa de querer uma placa de 100K do YouTube quando você já sabe que você tem 100K. É um bom souvenir, é um mimo lindo que a gente coloca aqui porque a gente tem muito orgulho disso. Mas não tira o fato de que quem já entra no nosso canal vê o 100K lá e o mesmo do Tane da Jamie. Tipo assim, uma confirmação só seria a cereja do bolo. Todo mundo já está vendo. Os managers deles já estão deixando isso acontecer. Ninguém está deixando esconder, mas ninguém está ligando mais. Eles estão vendo o relacionamento deles tal qual o chão e o chão e o chão e o chão e o chão que voltaram agora no colchão para todo mundo ver estão se pegando por todas as ruas da Califórnia e não fizeram nenhum statement dizendo assim realmente voltamos. E não vão fazer. E não vão fazer porque não tem necessidade para bom entender do opinho no Eletra, gente. Agora, o que nos resta é ficar feliz de saber que tipo assim uma bundada do Tane na cara da Jamie vai nos dar um casamento lindo depois que ele voltar do exército e vários filhos sim a gente está fanficando mas eu acho que a gente está no nosso direito depois de tanto tempo também tendo que engolir calada sapo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo comenta aqui embaixo a sua opinião o que você achou o que você sentiu ontem com esse vídeo dá like vai seguir a gente nas redes sociais também e é isso. Um beijo anjão